E aí pessoal, estamos aqui no primeiro motocão Ação beneficente para arrecadar alimentos para cães e gatos abandonados Ação beneficente para arrecadar alimentos para cães e gatos E essa ação aí dos motoqueiros aí, pessoal dos motoclubos, dos grupos É uma cabeça para todo mundo de parabéns, todo mundo que compareceu está de parabéns É isso pessoal, muito obrigado, um abraço Trouxe a mel também, olha aí que legal Deixa eu puxar a barriga aqui, calma A mel também está aí, olha aí, que legal E aí E aí E aí E aí Olha o número do triciclo Esse daqui já tem até a banheira, hein Olha lá, esquentou, jogou uma aguinha ali Bora se refrescar E aí 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 Esse vídeo curto É rapidinho aqui no evento, né Nem usei minha GoPro, usei o celular mesmo Espero que tenham curtido aí Até mais, um abraço Obrigado.